Eu fui sorrindo, eu fui sorrindo, eu fui sorrindo. Eu fui sorrindo, eu fui sorrindo, eu fui sorrindo. Eu fui sorrindo, eu fui sorrindo, eu fui sorrindo. Eu fui sorrindo, eu fui sorrindo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL